Salve Jesus, filhotada, eis que meu Jesus faz presente na cabeça e no coração de todos A ajudar a superar as dores, a caminhada que estão a trilhar na terra Todos vêm à terra para vencer as energias e vencer a si mesmo Mas somente através da humildade e a verdade em vossos corações Podem alcançar o que quer da vida A verdade, sempre com você Não existe meia verdade Não existe um talvez Não existe uma incerteza Sempre a verdade em vossas atitudes No dia a dia Assim, todos vencerá O que veio buscar na terra Superar a si mesmo Diante dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus o Cristo A cada um Dado Pela força do seu trabalho E esforço Para melhorar A ti mesmo Entendes Muita luz Em uma transformação Em um novo ano Em uma nova energia Que chegou Para o coração E a vida de todos Daqueles que querem Realmente Acertar Corrigir É fácil Não Mas tenha certeza Que com a persistência Com os estudos E a paciência Todos vencerão A si mesmo Que a paz E a presença De nossa Mãe Imaculada Conceição Proteja a todos Neste novo ciclo De amor Fé Trabalho E desenvolvimento Intelectual Pessoal Mas nunca deixe A humildade Para trás Salve Jesus Filhotada Salve Jesus Salve Jesus Salve Jesus Obrigado.